Deputado da Mônica Alves de Matos, o PT já está batendo em Joaquim Levy, que pode ser o nome para o Ministério da Fazenda. Diz que é muito educano. O Joaquim Levy, inclusive, foi auxiliado ex-ministro Marco Tavares, Fernando Henrique, que plantou a estabilidade da nossa moeda. O PT não está querendo alguém que tem essa visão de manter o controle da inflação. No momento em que foi escolhido o Joaquim Levy, foi buscar nessa ligação que ele teve. Bom, nós acreditamos que a Dilma não está querendo resolver o problema da inflação. Então, é que o Henrique Meirelles, que foi uma pessoa que era vinculada ao PSDB e que foi ministro da época do Lula, ela também não conseguiu convencê-lo a ser ministro. O que nós acreditamos é que nós precisamos, sim, ter a instabilidade para que a partir dessa instabilidade nós possamos ter os investimentos necessários na área econômica a fim de desenvolvendo os países. Mas o nome dá a credibilidade, não é isso? Não, sim, só em dúvida. Nós temos conhecimento do Marco Levy, que é um técnico de carreira, uma pessoa que tem vinculação também com toda a política internacional e isso é o que o Brasil precisa. Nesta quarta-feira, a bancada cearense tem reunião com o Camilo Santana em Brasília. O senhor foi convocado, o senhor participa? É, sim, só em dúvida. Nós precisamos ver quais são os projetos que o nosso governador eleito vai propor a fim de nós apresentarmos as propostas. É claro também que nós iremos apresentar alguns contrapontos. Inclusive, na reunião de hoje, da quarta-feira de manhã também, da bancada do Nordeste, eu vou expor toda a questão da transnordestina, que é assunto de pauta da nossa audiência, como de hoje à tarde. Uma ocasião em que o TCU, o Ministério do Transporte, o Ministério da Interregação, irá apresentar os relatórios. Porque na última quinta-feira, eu estive no local onde a ministra do Planejamento esteve, o governador Cílio Gomes esteve, reafirmando que duas mil pessoas iriam trabalhar na retomada das obras e eu não vi nada disso lá em Missão Velha. Quer dizer, é um descompasso totalmente do que o governo federal publiciza do que a realidade do fato das nossas obras estruturadas.